A frase lançada por um personagem de um dos maiores escritores universais, a frase é o que é passado é prólogo. A frase não desperta o aviso de que o que passou é sinal do que pode vir a ser. A solenidade deste 8 de janeiro toma a sério a advertência e nos faz recolher aos acontecimentos que abismaram a cidadania, mas também mobilizaram as forças democráticas há um ano, precisamente. Bom dia senhoras e senhores, hoje é 27 de maio de 2024, são 11 horas e 30 minutos. Como você viu na cerimônia em 8 de janeiro deste ano, o Procurador-Geral da República manifestou o seu inconformismo com os atos criminosos de 8 de janeiro e a tentativa de golpe no país. Como você vê no começo desse mês, há alguns poucos dias atrás, na verdade a segunda metade do mês, alguns poucos dias atrás, o Procurador-Geral da República avançou em sintonia com a Polícia Federal na investigação contra Bolsonaro no STF. O avanço das investigações sobre o plano golpista deve levar a desdobramentos importantes no Supremo nas próximas semanas, foi o que disse o Procurador-Geral da República que está para denunciar Bolsonaro a qualquer momento. Agora, pouco antes de fazer essa denúncia, o Procurador-Geral da República impõe sigilo a viagens e omite motivos e destinos. A única informação disponível é o valor de cada deslocamento das diárias por Paulo Gonet e ele não diz para onde vai, não diz mais nada, porque diante do que vem por aí, a Procuradoria-Geral da República está se resguardando devido ao fato de que o bolsonarismo tem feito ameaças. O ministro Alexandre de Moraes já foi alvo de tentativa de sequestro e até de seu linchamento em praça pública. É por isso que o Procurador-Geral da República impõe sigilo às informações, todas sobre a sua atuação nas próximas semanas e alguns setores da mídia não entendem o que está acontecendo, mas o que está acontecendo é que o bolsonarismo vai fazer de tudo no momento em que a denúncia for feita. E a denúncia dele vai ser feita, como disse, reportagem do portal Metrópolis. No último domingo, o Alexandre Moraes deve entregar a ele, ao Procurador-Geral da República, a investigação que recebeu da Polícia Federal para que o PGR se pronuncie. Após isso acontecer, começa o julgamento de Bolsonaro e as autoridades todas vão passar a andar bem protegidas, porque quem está sendo julgado no país, nos próximos meses, vai ser um dos maiores chefes de organização criminosa que já se viu, inclusive as organizações criminosas que aterrorizam o Rio de Janeiro, as milícias que estão sob a batuta de Jair Messias Bolsonaro. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.